No vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês uma forma de você estar ganhando em dólar. Sim, eu não estou falando de dinheiro fácil e sim dinheiro de verdade. Não estou falando de você clicar e surgir milhões de dólares. Mas sim, não é um trabalho difícil que pessoas comuns conseguem fazer. Se você não sabe, grandes empresas estrangeiras precisam de pessoas para fazer pequenos serviços de forma remota. Ou melhor, de dentro da sua casa. Por exemplo, o Facebook, que é uma das maiores redes sociais que tem um tráfego de pessoas absurda. Ela precisa, ele precisa no caso de pessoas que façam pequenos serviços. Como analisar escritas de texto ou comerciais. Como o Facebook é grande, outras empresas ficam de olho. Então querem fazer comerciais dentro do Facebook. Porque o tráfego de pessoas, o número de pessoas que passam diariamente por ele é absurdo. O algoritmo do Facebook, ele analisa esses comerciais. Porém, uma máquina não tem um sentimento humano. Então o Facebook precisa de pessoas para fazer análise de alguns comerciais ou publicações. Assim como o Facebook, a Netflix e outras empresas grandes e estrangeiras precisam de pessoas para fazer descrições, para fazer transcrições de áudio, preenchimento de formulário, traduções e muitos outros serviços. Sim, parece difícil, mas só que são serviços simples que pessoas comuns, assim como eu e você, conseguem realizar. Tem muitos brasileiros que estão entrando nesse mercado e vendo uma oportunidade. Como estamos falando de empresas estrangeiras, sim, essas pessoas são pagas em dólar ou euro. Lembrando que tem muitos sites oferecendo esse serviço, porém não são sites confiáveis. Então por isso eu vou estar deixando na descrição desse vídeo um site oficial onde você consegue dicas de como você executar todos os serviços e ser aprovado para outras empresas grandes. Eu adquiri tem pouco tempo o treinamento, porque no momento que eu estava desempregada, sem esse treinamento eu não ia ter condições financeiras para sustentar a minha família. E só com esse treinamento, olha só o que eu já inverti. Em apenas um mês do treinamento. Certo? Então estou aqui só para agradecer a vocês. Sou mãe, eu tenho uma filha de 10 anos e há muito tempo eu estava procurando algum trabalho que eu pudesse fazer em casa e poder acompanhar o crescimento da minha filha mais de perto. Então foi quando uma dessas pesquisas eu achei o curso, resolvi adquirir. Logo que você faz a conta lá, rapidinho chega o acesso no seu e-mail. E eu comecei a assistir as vídeos-aulas e fico impressionada com o conteúdo do curso. Que é um curso 100% prático. Onde ele te ensina a se cadastrar nessas empresas internacionais. Porque não é só simplesmente você entrar no site e fazer seu cadastro. Para você conseguir trabalhar com essas empresas você tem que ter um currículo ideal. Então isso tudo você aprende através do recurso. Bom, eu hoje atualmente eu trabalho para uma empresa, preenchimento de formulário. Ganho 124 reais por dia. Então assim, eu estou muito feliz, realizada e agradecida ao curso. Porque foi através do curso que eu consegui essa oportunidade. E o curso além de te ensinar, te dar essa oportunidade de você trabalhar com essas empresas internacionais e ganhar em dólares. Também te ensina a trabalhar sem sócio do treinamento. Você trabalhar divulgando o curso e ganhar uma graninha extra dessa forma. Então assim, hoje eu trabalho com as duas coisas. Ganho dinheiro prestando serviço para essa empresa. E ganho dinheiro também divulgando o curso. Hoje eu ganho dinheiro trabalhando em casa. Eu tenho liberdade de tempo. Tenho liberdade para minha família. Que era tudo que eu mais queria, né? Que eu mais desejava. Então assim, eu estou muito agradecida. E me indica a todos o curso. Porque é um curso fantástico. Então aqui, pessoal, como vocês podem ver. Aqui são os formulários, né? O meu trabalho é preencher formulário. Então aqui, como vocês podem ver, hoje eu preenchi alguns. Depois que eu preencho esses formulários. Eu tiro foto de um a um no celular mesmo. Você pode fazer isso. E eu envio no site da empresa. Com esse trabalho, eu ganho 124 reais por dia. Então como vocês podem ver, é um trabalho simples de se fazer. Qualquer pessoa consegue. Eu espero que essa simha. Eu participei. Por favor. Adi. E aí Legenda Adriana Zanotto